Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Mano, olha que emoção! Tá aqui o nosso Pegasus. Pegasus que tá fazendo coisas feitas aqui no chão. Pessoal, no vídeo passado foi um tanto quanto conturbado domar ele, porque... Aconteceram alguns problemas durante o nosso teme, que vocês viram lá. O server caiu, eu tive que recomeçar e... Tá aí. Traduzindo, o que aconteceu, galera? Era, domamos com uma efetividade baixa. Era pra ele ser um nível mais alto, mas beleza, não deu, tranquilo. E eu não consegui nem farmar, nem ver como que ele funciona direito, porque tava um lag absurdo, velho. Não sei o que tava acontecendo. Só que a gente vai fazer isso hoje, tá? Ó, status dele. Ele tem 1500 de vida, pessoal. É muito pouco, é muito pouco. Então, ó, tem até aquele raptor ali, mas eu vou segurar um pouco pra ver quanto que ele dá de porrada, ó. Nossa, 30 só? Ó, você tá brincando comigo, né, cara? Ele é muito fraco, galera. Eu tô decepcionado com ele, gente. Ele é muito, muito, muito fraco. E ele precisa de comida, ele não come carne, né, um detalhe. Só que ele é bizarro, pessoal. Pelo seguinte... Cara, o que você espera de um Pegasus? Que ele pudesse, pelo menos, formar umas frutinhas. E até onde eu sei, ele não faz isso. Ou seja, peraí, deixa eu só pegar um pouquinho de cenoura aqui pra ele. Maravilha. Ele come muita cenoura, então vamos dar cenoura... Ué? Ah, tá aqui, né? Ah, e eu perdi minha armadura inteira, né? Um detalhe. Mas isso daí a gente recupera com o time, né? Deboche. Ah, eu vou pegar aquela poção que eu tenho e vou dar pra ele, pra ele tentar upar um pouco. Que realmente ele tá muito fraco, galera. Mas não é pouco não, velho. É muito fraco. Ih, de quebra, eu... Ah, eu tinha feito muitas coisas aqui, né? Uau. Olha só quanto cobre que eu fiz. Tá, eu não tenho... Ah, beleza, galera. Nossa, eu tô lembrando as coisas agora. Será que o meu esquema tá aqui? Não. É aqui, né? Nesse aí não tinha nada mesmo. Ih, rapaz, não tem nada aqui agora. Será que ele armazenou? Ah, na verdade ele quebrou, né, gente? Não, não quebrou, não. Ué? Ele tinha parado de trabalhar por algum motivo, né? Vocês viram, que bizarro, né? Mas tudo bem. O que eu tava querendo? Ah, metal pra fazer as paradinhas. Eu acho que eu fiz bastante zinco aqui, então... Ah, beleza. É isso que eu tenho. Depois eu tenho que trazer mais metal pra fazer mais coisas aqui. E agora, galera, vamos trabalhar nesse titânio aí, velho. Tá meio complicado, mas uma hora a gente consegue. Preciso do Steel Ingot. Se eu não me engano, eu até farmei um pouquinho de Steel Ingot, mas preciso do Iron agora. É muito caro, vocês estão vendo, gente? Tudo precisa disso. Tá, agora sim, a gente vai precisar de muito, muito, muito metal. Não é a hora certa pra fazer isso agora. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essas roupas aqui, ó. Tem algumas coisinhas prontas aqui que a gente pode aproveitar, né? Como, por exemplo, o machadinho. Essa roupinha aqui, ó. Ela vai me dar calor, sim, mas é o que tem pra hoje. A calça do Chaves aqui. A calça do Chaves é boa. O sapatinho do Chaves também. Beleza, é isso. Acho que é isso, né? Tá, tranquilo. E a poçãozinha pro nosso grande Pegasus. Eu tô meio sem esperança pra ele, galera. Sinceramente, né? Eu acho que ele não vai conseguir fazer grande coisa. Mas, veremos, né, velho? Eu posso estar errado. Eu posso estar muito errado. Vamos, Pegasus! Pelo menos... Pera aí, vamos sair daqui. Pelo menos ele voa, galera. Ele é muito bonito. Ele é muito interessante. Vamos ver. Eu tenho medo dos Dreadful, galera. Aqui, galera. Eu prefiro não arriscar, tá? Por enquanto. Olha, ele apanha de um Trike, mano. Sim, ele apanha de um Trike! O que ele poderia fazer aqui é dar Coice, mas... Deixa eu ver se vale a pena ou não. Vai, mano, dá Coice aí. Isso aqui vai dar o Torpor no cara, né? Ele ataca mais rápido do no Coice. Mas não é efetivo, galera. Não vale a pena. Cara, vai ser muito difícil de domar... De... Upar ele. Olha o tanto que ele demora pra matar um Trike. Minha gente! Rapaz! Até um Dodô ele demora. A questão é... Vale a pena ficar upando o dano dele? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas, vamos lá. Eu ainda tenho que ver o que mais que ele faz. Se ele farma alguma coisa. Porque me parece que o Pegasus não farma nada. Sendo assim, galera, ele acaba sendo uma criatura... Vou falar, hein? Meio inútil. Ele só... Ih, ó. Cuidado com aquele Raptor, cara. Até o Bob Dog aqui tá difícil, então vamos deixar quieto. Aquele Raptor ali, Dreadful, deixa quieto. Pronto, deixa quieto. Ó, mais um Raptor Dreadful. Ele quer vir pra cima? E aí, parceiro? Opa! Então venha. Deixa que ele venha pra cá que ele vai levar choque. E aí, vacilão? E aí, vacilão? Aqui você não encosta não, meu filho. Vem aqui. Olha lá, galera. Desmaiou. Nossa. É agora que eu aproveito. Aqui é ninja, né, galera? É estratégia ninja. Olha só. Dreadful morreu. A gente ataca o corpão aqui, né, velho? Vai, mano. Mostra esse chifre aí. Cara, é muito fraco, gente. Eu acho que o Dreadful teria matado ele muito antes. Pelo menos ele o pôr. Tá dando 38 de dano? Vamos ver agora. Ai, que burro. Eu peguei a velocidade de movimento. Tá dando tudo errado. Tá. E aí, Pegasus? Mostra pra mim o que você faz, velho. Que eu tô preocupado. Porque eu tive o maior trabalho pra domar você. E você não tá fazendo nada, por enquanto. Ó. Ó, galera. Que horrível. Era pra ele pegar frutas, gente. Pelo menos isso. Vai. Pelo menos pra matar Dudu você presta, né? Não sou nem louco de atacar esse trike aí. Tomar cuidado com as criaturas que a gente mexe. Ó. Os Dilos eu acho que a gente consegue. Beleza. Três Dilos aqui, ó. Venha, venha. Sério, cara. Acho que eu... Eu sem o dinossauro sou mais forte que ele. Boa, boa, boa. É disso que eu tô falando. Boa, moleque. Ui. Caraca, é o jacarezão, hein? Galera, tem que ser agora, hein? Por algum motivo ele me deixou preso, então... Sai fora. Credo. Ele tá comendo cenoura doidado, mano. Também não é bom, né? Porque cenoura é... É meio caro aqui. Olá, Pegasus. Vamos voar um pouquinho, que pelo menos pra isso você... É muito bom. Mas olha isso, gente. Ele não pega frutas. Você, ele faz isso. Clique esquerdo, ele ataca normal. Eu acho que ele também não pega madeira. Derruba árvores, mas não as coleta. Cara, você é meio inútil. Sério, gente. Eu preferia muito mais domar um cavalinho normal... Do que esse cara. Porque até farmar com ele é difícil, cara. Você não tem muitas opções. Você não pode atacar... O piteiro eu vou atacar e ele vai fugir. Quer ver, ó? Não tem, ó. Até o piteiro consegue fugir. Gente, que fraqueza é essa? Cara, não tem como. É trike no máximo... Uma carbonemis e uns raptors aí. Olha lá. Beleza, ele upou de novo. Eu vou colocar em dano agora. Dano de combate. Foi pra 250. E aí, carbonemis? Será, galera, que eu consigo? Ela desmaiou. Porque isso aqui dá um torpor, né? Vai, meu filho. Continua. Pelo menos pra isso ele serve. Vai, vamos falar, né? Vou tentar desmaiar esse sapo aqui, ó. Ih, rapaz. Ele vai me desmaiar. Daí a gente vai perder o Pegasus. Vaza daí. Brincadeira, né? E olha a minha estamina caindo. Ainda preciso colocar a estamina. É, gente. Vocês acham que é fácil, cara? Esse bicho aqui é bizarro, mano. E aí, carbonemis? Essa aqui é pavilônios. Já não dá pra mexer. Estou desesperado, gente. Não conseguimos nada com o Pegasus. Só uma montaria. Até o Dodô, ele sofre pra matar. Não farma nada. Cara, lamentável, hein? Beleza. Estou triste, gente. Sério. Muito triste. Ainda mais agora que eu não estou enxergando nada. Está tudo escuro. Beleza. Bem, vou esperar melhorar esse tempo aí. Já volto, gente. Vamos lá, gente. Já deu uma melhorada aqui. E aí, Dilo? É. Será que aumentou? Cara, é muito fraco, gente. Não adianta. Pior é que ele está upando, matando essas criaturas ridículas, velho. Dilo. Dodô. Você não tem vergonha nessa cara, não, rapaz? Olha, parece um boss, mas não é. Carbonemis, você também vai pra fita, hein? Eu vou dar um pontinho de estamina. Infelizmente precisa, né? E agora ele está comendo frutas, gente. Assim não dá, né? Vamos lá. De ré. Vai na calma e... Tum! Beleza, Carbonemis. Você vai tomar porrada na sua cara. Já desmaiou. Maravilha. Deixa eu ver quanto que ele dá de dano. 44, velho. É muito pouco, gente. É muito pouco. Cara, eu estou assustado com isso. O Divino é o que tem um dos danos mais altos, galera. A gente aumenta o dano e ele sobe muito. É triste ver isso, sério. Aí. E aí? Mais uma Carbonemis e eu desisto da parada, hein? Carbonemis, você vai tomar agora. Galera, muito fraquinho, muito fraquinho. Não tem condições. Não vale a pena... É... Pelo menos não vale a pena farmar com ele. Talvez domar alguma criatura. Só que mesmo assim é arriscado, cara. Não sei qual é o risco de perder ele. E o dano desse coice dele talvez seja... Talvez não. É mais alto que o dano divino dele. E é mais rápido. Então é incrível a inutilidade desse cara. Mas beleza. Ele é bonito. Ele é legal. E essa Carbonemis aqui veio comprar a briga? Ou como é que é? E aí, Carbonemis? Cara, com você eu consigo, viu? Apesar de que eu não sou muito forte, mas tudo bem. Eita, galera. Essa aqui tá resistindo, hein? Essa aqui é braba, hein? Olha isso. A única coisa que eu achei ruim mesmo é que ele não farma, galera. Se ele farmasse, eu ia até aceitar de boa. Mas nem isso, cara. Vai, cara. Chifre neles. Chifre neles. Boa, tá quase, hein? Agora chega. Chega, velho. De sofrimento de farm, porque não vale a pena. Não vale a pena de jeito nenhum, galera. E deixa eu ver. Tem algum atributo que ele é super especial? Na verdade, não, velho. Não mesmo. Tô revoltado, galera. Você é louco, hein? Olha aí o grande Pegasus. É bonito. Claro que é sem dúvidas. Ele é muito bonito. E vai ter um local especial aqui na nossa base pra ele. Porém, pessoal... Vocês já viram, né? Qual é que é. Bom. Beleza, galera. Eu vou tentar deixar ele aqui. Meio que de mascote aqui dessa área aqui da... Ah, não. Eita. Ele foi na água. Vou deixar ele de mascote ali na nossa plantação, digamos assim. Vou tentar deixar ele aqui atrás. Afinal, já tem muito dino pra lá, né? Então não vale a pena. Aí. Meu filho. E aí? Ah, você já tava andando? Para de bater as asas, meu querido. Ele não sabe a hora de parar. É isso? Você não sabe a hora de parar. Meu amigo, para. Galera, ele não quer ficar parado. Tá, eu vou tentar ir... Nadando pra ele até ali, ó. Pelo menos nadar ele nada. Aí, consegui. Show. Vou deixar ele aqui, galera. Mas de bonito mesmo, hein? Ele não vai fazer grande coisa. Ele vai ser o guardião aqui. What the fuck, meu amigo? Vai ser o guardião aqui dessa área. Aqui eu até entendo que seja assim, porque é água, né? É, não vai rolar. Ele fica doidão aqui, gente. Pior que eu não entendo o motivo disso. Eita, cara louco. Tá, só ia ficar o guardião, mas é daqui, ó. Ok, Pegasus. Galera, agora eu vou fazer uma coisa que a gente tá precisando muito. Beleza? E ela é uma coisa muito simples. Na real, eu vou precisar de um pouquinho desse combustível. Eita. Aê. E vocês vão ver que eu tô tramando aqui na... Aqui dentro, tá? Primeiro, na Metalworks. Eu tô produzindo muito cobre. Pelo menos tentando. Cobre e iron... Tem que ter nome? Isso aqui. Iron ore. Isso aqui é essencial pra gente fazer qualquer coisa. Tanto é que agora... Eu já consigo fazer um fleque de iron. Mas eu não quero de iron, tá? E eu vou vir aqui, pessoal, no Fabricator, porque eu quero fazer muito uma geladeira. Não só uma, como várias. Vamos ver se eu consigo. É... Refrigerador. Uhum. Eletrônico, metal fundido, polímero. Eu tenho tudo isso aqui, mas tá aqui, ó. Polímero, espero eu que possa ser esse orgânico. O que tal? Eu tenho muito. Ok. E eletrônico eu tenho pouquinho. Esse que vai ser o problema. Refrigerador. Ih, ferrou, gente. Eu vou ter que fazer um machado daquele lá e já volto aí de novo. Finalmente consegui fazer, velho. Como é caro esse Magic Tomahawk. Eu não tinha reparado, mas ele é muito caro. Fazer o quê, né, pessoal? É uma coisa que a gente precisa. Não tem como não fazer, tá? Vamos lá, então, farmar essa sílica. E eu já volto aí. Ah, pelo menos isso. Ele farma um pouquinho mais do que o Geo Angler, velho. Muito bom. Já estou super satisfeito aqui. Pesadra que não deveria, né? Porque ainda assim é pouco. Mas tá bom, galera. O desempenho aqui desse machado é muito melhor do que o outro. E esse a gente pode chamar de mágico mesmo. Olha quanta pérola. Boa. Tá ótimo, garoto. Por hoje tá bom. Tô com fome. Não tem nem comida, minha gente. Como assim? Que época estamos vivendo? Que tristeza. Deixa eu pegar umas surtinhas aqui. Porque não está fácil pra ninguém. Pode ser essa azulzinha? Pode não. Tem que ser que só tem essa. Come aí, filhão. Come aí. Galera, eu vou fazer dois refrigeradores, então. Um vai ser... Deixa eu fazer tudo em eletrônico. Um vai ser pra ficar aqui em casa. E o outro vai ser pra ficar lá fora. Esse mais crafting station. Ele é feito aqui. Esse refrigerador, na verdade, ele é bem melhor. Deixa eu ver se consigo fazer aqui. Não, mas eu faço lá, galera. Não se preocupe, então. Refrigerador. Beleza. Até cancela tanto o eletrônico e já faz aqui, ó. Maravilha, maravilha. Eu acho que eu consigo transformar esse refrigerador em S+. Pelo menos eu espero que eu consiga. Vamos ver. Aê, moleque. Beleza, pessoal. Pra que eu vou querer dois refrigeradores? Como eu falei, um pra ficar aqui em casa. E... Sem energia. Cara, como assim sem energia? Você tá brincando comigo, né? Tá, eu acho que... Sempre quando a gente coloca um móvel novo aqui em casa... A gente precisa desligar as fiações e desligar de novo. Que fiações? Da nossa energia solar. Pois é, galera. Opa! Olha aí, ó. Solar panel range? Não. Desativar a energia. Ativar a energia. Tá? Deixa eu desativar isso aqui. Ok. Como que eu oculto isso aqui, mano? Ah, eu já tirei, né? Beleza. É pra tá funcionando, galera. Vamos ver? Aê! Energizado. A mesma coisa eu vou ter que fazer quando eu colocar ele aqui. E eu vou colocar um aqui fora. Por quê, pessoal? Porque aqui a gente trabalha com coisas vivas, né? Frutas e tudo mais. E sempre, galera, que a gente vai precisar guardar elas no refrigerador. Porque estraga muito fácil isso aqui. Ó. Vou mostrar pra vocês a diferença. Deve ter limão aqui também, né? Limão e esse pá tem até... Não, esse aqui não tem mais porque não tem... Não tem fertilizante ali. Aqui tá produzindo muito pouco também. Tá sem fertilizante. Mas se liga, ó. Tem algumas coisas que não estragam. Isso aqui estraga, ó. 23 horas. É bastante tempo. Aqui não mudou nada porque tá desligado. Isso aqui... Isso aqui não estraga, mas beleza. Vai pra lá. Dois minutos, galera. Dois minutos. O limão e a cenoura pra estragar. Eu vou ligar agora a geladeira pra ver quanto tempo que vai aguentar. Ih, o painel solar de noite tá funcionando? Será, velho? Teoricamente, sim, né? Vamos ver. Desativar a energia e ativar a energia. Ok. Bora. Ele não chega até lá, galera. Esse é um problema. Ele não chega até aqui, ó. Ainda bem que eu vi isso. Ainda bem que a gente pode contornar a situação. Já que ele não chega até aqui, a gente vai ter que deixar ele pra fora. O que eu não gostaria, né? Mas... É... Coisas do destino, né? Vamos ver. E agora? Será que pegou, galera? Nossa! Por pouquinho pegou, mano. Ó! Dois minutos pra estragar. E agora? Uma hora e cinquenta. Tipo assim... Ainda é muito pouco, galera. Por isso que é difícil você manter uma plantação super ativa, né? Porque... É difícil, galera. É difícil mesmo. Mas, por exemplo, a outra flor aqui, ó. Nunca vai estragar praticamente daqui a noventa e seis dias. É muita coisa. Bom, galera. Agora... O que que tá acontecendo aqui? Isso aqui tá ligado, gente. Por incrível que pareça. Isso aqui tem um certo bugzinho. Visual. Mas ele funciona, tá? E agora eu vou continuar aqui no farm de metal. Pra gente poder ainda fazer a nossa armadura como era antigamente. Eu já fiz uma das ferramentas que eu tinha. Eu vou precisar da outra porque eu vou precisar de Geo Angler. E muitas coisas ainda a gente vai ter que fazer pela frente, beleza? E bom, galera. Hoje foi o vídeo aí do farm com... O Pegasus. Cara, infelizmente ele decepcionou a gente em alguns quesitos, mas... Cara, de qualquer forma, uma criatura fantástica, muito bonita e bem interessante, né? Olha aí, olhando. Vacilo. E é isso aí, pessoal. Ficando por aqui. Não esquece do like se vocês curtiram o vídeo. Um grande abraço. Valeu e fui!